Tudo bom, pessoal? Mais uma sexta-feira chegamos e vamos aos vídeos de resposta aos haters que o pessoal sempre pede pra gente fazer. E tem um monte de coisa hoje aqui que realmente tá bem bacana. Mas o que eu quero conversar com vocês antes de fazer esse vídeo? Eu recebi algumas mensagens de pessoas que não são haters, tá? São pessoas, inclusive, inscritas no canal, que participam, e eu agradeço demais a elas, agradeço demais a elas aqui publicamente, ao comentário que elas fizeram, falando, poxa, mas por que você dá atenção pra essas pessoas? Por que você perde o seu tempo falando com essas pessoas? Por que você mantém uma postura super séria e, de repente, você faz um quadro desse aqui de brincadeira? Na verdade, assim, eu não tô dando atenção pras pessoas que realmente são haters, né? Porque, como eu falei já lá atrás pra vocês, a gente, se você tiver um hater e você tentar explicar alguma coisa pra essa pessoa, ela não vai ouvir. Ela vai colocar na cabeça dela aquilo ali, por mais que você mostre, ela não quer enxergar. Então, esse tipo de pessoa, eu simplesmente oculto, eu nem coloco. Mas tem algumas pessoas que passam, assim, voando por cima do canal, não conhecem a minha história, não conhecem o meu trabalho, não conhecem o que a gente faz, não sabem de nada, mas ela começa a olhar alguma coisa no começo do vídeo e aquilo ali já não é agradável pra orelha dela, ela já vem e desce a lenha e, muitas vezes, fala besteira. E aí eu pensei comigo mesmo, poxa, por que que eu deveria ser tão egoísta e guardar toda essa diversão só pra mim? Eu preciso compartilhar essa diversão com alguém. E eu resolvi compartilhar com vocês. E é por isso que eu faço. Não quer dizer que eu tô pegando aqui os piores comigo. Não, tem um monte de gente aí que, putz, essas pessoas, sim, eu concordo. Não tem nem que dar, nem na moral, é deletar e bloquear essa pessoa pra ela não falar mais e não via encher o saco nem de vocês nem meu aqui no canal. Mas essas aqui são pessoas que a gente vê que são paraquedistas que caem aqui e eu sempre dou risada, muita risada com esse tipo de coisa e eu resolvi fazer esse quadro justamente pra que as pessoas pudessem também ter uma sexta-feira aí um pouco mais alegre, dar risada com algumas coisas e melhorar o humor às vezes no final do dia. Por isso que foi escolhido esse vídeo pra ser colocado sexta-feira. Não é, não quer dizer que a gente vai colocar toda sexta-feira. Pode ser que a gente coloque toda, pode ser que eu não consiga gravar durante a semana. Pode ser que a gente não ache nenhum comentário legal pra gente colocar na semana. Pode ser que a gente não faça. Mas enquanto eu tiver, eu vou colocando porque eu acho que é bacana. E isso não quer dizer que eu tô sendo menos profissional ou que eu tô sendo de alguma forma aí até agressivo com as pessoas porque eu não sou e quem me conhece, tá perto de mim, sabe que eu sou sarcástico 100% do meu dia, né? Eu tiro sarro de tudo 100% do meu dia. Eu sou super sério profissionalmente, sou super rígido com as pessoas que estão à minha volta ou com meus clientes e tudo mais. Tento ser o mais transparente possível justamente pra dizer o que as pessoas precisam escutar e não aquilo que elas querem escutar. Mas não quer dizer que a gente às vezes não possa dar risada com algumas coisas e dar uma relaxada na sexta-feira. Então, vou fazer aqui pra vocês. Vamos lá então ao que interessa. E vamos tentar entender um pouquinho dessas pessoas. Vamos começar aqui agora com a Grazi. Eu não li essas aqui, tá? Eu não li. Me mandaram aleatoriamente oito perguntas e eu vou responder aqui pra vocês. Quem manda essa primeira aqui é Grazi, Graziella, Cravo e Canela. Grazi, Graziella, Cravo e Canela. Já começamos bem. Daniel, não entendo nada de imigração, mas sei que o que você fala não está certo. Legal. Eu não entendi nada, mas sabe que o que eu falo não está certo. Ah, não. Aí não. Aí ele extrapolou. Tenho dois primos, uma prima, uma irmã, um cunhado que estão ilegais aí e eles trabalham sim. É mentira que ilegal não pode trabalhar. Pode sim. Pode sim. Se não, como é que eles iriam se sustentar, não é verdade? Eles trabalham duro, viu? Não pense que eles são vagabundos. Pare de mentir. Abre o olho, povo. Eu fiz uma pausa aqui porque eu fiquei imaginando a Graziella, Cravo e Canela terminar assim. Pare de mentir, Daniel, cara de pastel. Você é maluco, é? Foi o que veio na minha cabeça agora aqui. Porque faz sentido, Grazie, Graziella. Quando a gente fala que as pessoas não podem trabalhar, não quer dizer que as pessoas não têm capacidade para isso. Só quer dizer que elas não têm autorização do governo para poder fazer isso. Eu ia falar autorização do Estado, mas ela ia pensar que era Estado, Estado... Não, do país. Do governo do país, tá? Ela não tem autorização do país para poder fazer isso. Então, ela não está trabalhando legalmente. Se não, ela não seria ilegal. Certo? Então, Graziella, Cravo e Canela. Eu entendo o que você quis dizer. Tem muita gente da sua família até aqui. Você não é de Valadares, não, né? Grazie Graziella. Porque tem tanta gente da sua família aqui. Mas eu entendo que eles possam estar trabalhando, mas eles estão trabalhando ilegalmente, como você mesma disse. Vamos para o próximo aqui, vai. Grazie Graziella. Mark.opreto.silva. Eu achei até legal esse aqui, ó. Eu não sei se ele... Se preto... É com dois t's. Eu não sei se é sobrenome dele, mas ficou legal aqui, ó. Mark.opreto.silva. Esse daqui é daqueles que eu gosto. Ele escreve assim. C, letra C, espaço, E, espaço, L-O-K, espaço, mano, interrogação. C é Loki, mano. Será que eu pareço mesmo o Loki, o irmão do Thor? Não, nada a ver, irmão. Todo mundo me chama de Loki aqui. Bom, vamos lá. Devem ser tudo da mesma turma ali. O C não tem a menor noção do que é o social. Ok, não entendi, mas ok. Você acha justo ganhar mais só porque você é branquinho de olho claro? Vou ler de novo. Você acha justo ganhar mais só porque você é branquinho de olho claro? Mark, eu não sei se você tem algum problema de visão ou alguma coisa nesse sentido, mas eu não tenho olho claro. Não me diga. Eu acho que vale a pena se olhar um oftalmologista. O Brasil precisa distribuir melhor as renda... Lógico, tinha que falar as renda. Claro, achar que eu tenho olho claro, tinha também que achar que não cabe o S aqui. Para o pobre, você precisa distribuir melhor... Não, o Brasil precisa distribuir melhor as rendas para o pobre. Certo. O pobre também quer laser. Laser. Ele escreveu laser. Com S. Também quer sonhar à noite. Sim, todos queremos. E ter... Instabilidade financeira. Instabilidade... Eu acho que já tem, o Mark. Eu acho que já tem instabilidade financeira. Talvez você quis dizer estabilidade, mas você escreveu instabilidade. Se não... Se você não apoia o governo, é problema. Pelo menos escreveu problema satinho. Seu. E agora, tem que engolir também com i, engolir. Seco e chorar. KKK, 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 KKK. Eu vou ler de novo, porque ficou legal aqui o texto do Mark, tá? Então, o Mark diz que se é Locke, mano, você não tem a menor noção do que é o social. Não sei o que ele quis dizer com isso. Você acha justo ganhar mais só porque você é branquinho de olho claro. O Brasil precisa distribuir melhor a renda para os pobres. O pobre também quer laser. Ele escreveu com S. L-A-S-E-R. Então é laser. Ah, agora entendi. Será que ele quer empada do Star Wars? Também quer sonhar a noite e ter instabilidade financeira. Mas eu acho que o pobre já tem... Na verdade, todo mundo no Brasil já tem instabilidade financeira. Até os ricos têm instabilidade financeira. Se você não apoia o governo, é problema. Problema satinho. Seu. Que agora tem que engolir. Seco e chorar. KKK, KKK, KKK. Ok, Mark. Obrigado pelo comentário. Terceira. Maria Filomena, com PH. Pinto 26. Maria Filomena Pinto 26. Nossa. Não consigo concordar em nada com o senhor. Não foi educada, Maria Filomena. Maria Filó. Primeiro, o senhor abandona o Brasil para levar todo o seu dinheiro para fora do país e ainda fica ensinando as pessoas a saírem também. Está certo isto? Nossa, Maria Filó. Como assim todo o meu dinheiro? Você acha que eu queria ser tão rico quanto a Maria Filó? Imagina que eu sou. Você devia ensinar as pessoas a ficarem aqui. Lógico, Maria Filó. E lutarem por suas ideias. Sim, sim. Sem armas, óbvio. Sem violência, lógico. Devia ensinar a acabar com a criminalidade, já que aprendeu tanto aí nos Estados Unidos. Maria Filó. Como assim eu aprendi a acabar com a criminalidade nos Estados Unidos? Eu não tenho ideia do que você está falando. Tem criminalidade também nos Estados Unidos. Bem menos do que no Brasil. Mas tem também aqui, em alguns lugares. Devia ajudar nosso presidente. Claro, tinha que ter isso aqui. Devia ajudar nosso presidente a acabar com a fome do povo. E devia ajudar a educar melhor nossos cidadãos. Maria Filó. Um está achando que eu sou o Loki, irmão do Thor. E você está achando que eu sou o Superman. Porque não é possível. Você quer que eu ajude o presidente a acabar com a fome do povo? Se nem ele está conseguindo dar picanha, vou eu conseguir fazer alguma coisa? É verdade. Ajudar a educar melhor as pessoas. Como é que eu vou fazer isso, Maria Filó? A gente tenta educar as pessoas às vezes, mas elas não querem ouvir o que a gente fala. Às vezes a gente tenta colocar aqui um pouquinho de conteúdo, dar uns toques. Às vezes até indiretamente a gente tenta abrir um pouquinho o leque de pensamento das pessoas. Não necessariamente direcionando para alguma coisa, mas abrindo a cabeça para elas mesmas chegarem às conclusões delas. Imagina se eu vou ter condição de mudar o pensamento de um país inteiro. Maria Filó, você está colocando muita expectativa. Não tenho esse poder todo não, tá? Mas, obrigado pelo comentário. Vamos lá. Quarto. Grey... Nossa. Nossa, esses aqui vocês escolheram bem. Grey cloud all around. Tudo junto. Grey cloud... Parece que eles travam a língua, sabe? Grey cloud all around. Ele começa bem. Ele começa assim. Ba, tracinho, ba, tracinho, ca, exclamação. Sabe o que isso significa? Vou, tracinho, se, exclamação de novo. Muito legal. O grey cloud. Você tem algum problema de dicção, cara? Você podia ter escrito babaca junto. E você também junto. Ou você fica babaca... Não sei. Ficou estranha essa história. Ixi, Maria, cara. Mas tudo bem. Vamos lá. Cada um a cada um. Você é um mentiroso. Eu fui na... Eu fui na Volvo que você indicou no vídeo que postou em 2018. E não tem nenhum José lá. Vocês pensam que minha vida é fácil, né? O Grey Cloud postou isso aqui em julho de 2023. Tá? Ele me chama de babaca e me chama de mentiroso porque ele foi na Volvo de Miami que eu fazia vídeo com o José em 2018 e disse que o José não tá mais lá e por isso que eu sou mentiroso. Ô, Grey Cloud, você não tá se ajudando. Eles também não financiam pra quem não tem social. Correto. Eu vendi tudo no Brasil e sonhava em chegar nos Estados Unidos pra comprar um carro dos meus sonhos. Mas nada aqui é de verdade. E agora, seu babaca, quem vai financiar meu carro? Você? Vocês pensam que a minha vida é fácil. Vocês pensam. Mas tá aqui, ó. Tá aqui o Grey Cloud pra mostrar pra vocês que não é tão simples assim. O Grey Cloud entra num canal de YouTube, assiste um vídeo de 5, 6 anos atrás e faz um comentário dizendo que ele foi lá procurar um vendedor que não está lá. Mas eu não sei nem se é concessionária. Tá lá o Grey Cloud? Como é que você vai querer que as coisas se mantenham desde 2018? Ô, Grey Cloud. Pô, e aí você fala que você vendeu suas coisas no Brasil pra realizar seus sonhos. Você vende tudo no Brasil. Eu quero ir pros Estados Unidos mudar de vida. Não. Eu quero ir pros Estados Unidos comprar uma Volvo. Financiada. Com o Rosé. Ô, Grey Cloud. Por favor, né? Vamos lá. Quinta. Salty Betty. Salty Betty Salgadinha. É a Betty Salgadinha. Salty Betty. 1993. Betty Salgadinha diz. Sabe qual é o grande problema do mundo? Pessoas como você. Isso mesmo. Pessoas como você. Entendeu? Entendi, Betty. Salty Betty. Betty Salgadinha. Eu já tinha entendido da primeira vez. Você não precisava repetir três. Eu já tinha entendido na primeira. Você não demonstra vontade de ajudar quem chega ilegal nos Estados Unidos. Este é o grande problema do mundo. Eu não ajudar as pessoas que chegam ilegais nos Estados Unidos. Este é o grande problema do mundo. Você pensando em conflito? Israel? Palestina? Não. Rússia e Ucrânia? Não. Taiwan? Não. Deus, neste momento, está preocupado com o fato de Daniel não ajudar os ilegais que entram nos Estados Unidos. Porra, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Boa, Betty Salgadinha. Você devia se envergonhar e minimamente ajudar, porque quem pula muro não tem condições de tirar visto. Ou você não sabe disso. Engano seu, Betty Salgadinha. Engano seu. Muitas daquelas pessoas pulam de sem-vergonhice também. Eu não diria nem a maioria, mas algumas delas ali pulam de sem-vergonhice, porque elas gastam muito dinheiro com coiotes. E se elas tivessem usado esse dinheiro para fazer da forma legal, elas não precisariam pular muro. Vocês são todos rasos e não sabem reconhecer o valor de uma mulher que tenha coragem de pular o muro. Eu não entendi isso aqui, Betty Salgadinha. Vocês são todos rasos e não sabem reconhecer o valor de uma mulher que tem coragem de pular o muro. Eu acho que isso aqui tem até um fundo filosófico. Eu vou pensar nisso, né? Eu já conheci muitas mulheres que pularam cerca, mas muro realmente eu não... Você tá falando sério? Ih, rapaz... Não pensei sobre essa perspectiva, até porque o muro é um pouco mais alto, talvez um pouco mais de risco. Se alguém aí já conheceu uma moça que pulou o muro, avisa aqui, né? Se realmente é isso aí que ela tá falando. Você sabe o que é isso? Sabe? Não sabe. Betty Salgadinha, você gosta de repetir as coisas, né? Eu já tinha entendido de novo na primeira que você falou. Você sabe o que é isso? Não sei. Você não precisava falar sabe? Não sabe. Não sabe, né? Vocês podiam ajudar muito e nós podíamos reconstruir os Estados Unidos. Melhor e mais forte. E você sabe do que eu preciso? Sim, sei. Sei de um psiquiatra. Preciso que me ajude a entrar. Só isso. Ah, entendi, Betty Salgadinha. Você está brava comigo porque você esperava que eu fizesse alguma coisa pra ajudar você a pular o muro e você acha que nós poderíamos formar aí uma quadrilha pra ajudarmos a reconstruir os Estados Unidos de uma forma melhor. Sim, eu sei o que você precisa, Betty Salgadinha. Você precisa de um psiquiatra. Vamos lá. Sexta. User.fx11.luckyboy. Oh, lucky boy, lucky boy, lucky boy. Vamos lá, vamos falar. Eu acho que eu já li até uma coisa aqui do lucky boy. Mas tudo bem, vamos lá. Dani. Ah, Dani. Tá vendo? Dani. Íntimos. Gosto dos seus vídeos e dicas, mas não gosto do que você fala. Poxa, lucky boy. Fiquei confuso agora. Você gosta dos meus vídeos, gosta das minhas dicas, mas você não gosta do que eu falo? É a verdade. Você gosta então só dos gestos que eu faço nos vídeos? Suas dicas sobre imigração fazem todo sentido e também sou contra ir ilegal para outro país. Mas com tantos... Com tantas burocracias pra tirar o visto nos Estados Unidos, eu entendo perfeitamente quem veio... Opa, quem veio? Quem veio quer dizer ele está aqui. Quem veio para os Estados Unidos, ilegalmente. Ou ficou overstay, certo? Então, ó, lucky boy, já estamos entendendo aí, hein? Eu acho que você já deu duas dicas aqui. Você veio, você está aqui. Quando você fala e ficou em overstay, está se solidarizando, eu acho que você está em overstay, o lucky boy. Eu trabalho com criptoativos há seis anos e vivo de investimentos. Sei que você é contra criptos. Não, eu não sou contra criptos. Eu sou contra a forma com que as pessoas usam o cripto, né? Principalmente essas pessoas que fazem essas pirâmides. Eu não sou contra a criptoativa. Eu sou contra a criminalidade que se oculta atrás dela. E isto pode ser em razão de sua falta de conhecimento. Talvez. Eu não preciso de work permit ou social para trabalhar. Não preciso de autorização e nem preciso aparecer. Já sabemos que o lucky boy está nos Estados Unidos, não tem work permit, não tem autorização e não pode sair na rua porque ele não quer aparecer. Posso mudar para qualquer país quando quiser e tenho liberdade que você não tem. Depende, depende. Depende da sua concepção de liberdade. Se quiser aprender sobre este mercado, me mande uma mensagem e eu te ensino como ganhar dinheiro de... Ah, já entendi. Juntos. Tá? Se você não... Se quiser aprender sobre este mercado, me mande uma mensagem e eu te ensino como ganhar dinheiro de verdade. Eles escrevem em caixa alta. Juntos. Abraço. Entendi, lucky boy. Você quer fazer uma parceria comigo para eu indicar você para fazer venda de criptoativo para os meus clientes. E aí agora entendi a história da liberdade. Porque você não aparece, quem aparece sou eu. E aí quem vai preso sou eu. Que maldade você fez comigo. Capitei vossa mensagem, amado mestre. Abraço para você também. Manuel MKZ98. Só mais um babaca. Esse pelo menos escreveu direto. Só mais um babaca. Amiguinho da Jovem Clã e da TV Record. Você podia usar esse momento na TV para mostrar as coisas boas do Brasil. Você sabe quem é o nosso presidente? Não. Não sabe. Porque está fora do Brasil. Ô, Manuel. Ô, Manuel. Sabe que eu estou fora do Brasil quer dizer que eu não sei quem é o presidente? Lógico que eu sei quem é o presidente. Então fica aí. E não deu palpite aqui. Faz sentido também. O Brasil voltou a crescer e nunca tivemos tantos desempregos. Manuel, vamos ler de novo aqui, Manuel. O Brasil voltou a crescer e nunca tivemos tantos desempregos. Eu não entendi o que você quis dizer aqui, Manuel. Mas eu concordo com você. Eu acho que a gente já teve já teve épocas melhores no Brasil. Hoje temos bastante desemprego mesmo. Ô, Manuel. Eu não sei se você escreveu errado aqui ou se você ou se foi aquele o anjinho do seu lado falando assim não, não fala besteira, não fala besteira. Não, não fala besteira. Aí você foi lá e contrário ao anjinho. A economia cresceu o dobro no ano passado. Mas o ano passado não era o Lula presidente. Ô, Manuel. A economia cresceu o dobro no ano passado. Não posso concordar com você com isso. Nenhuma das situações. Nem que ela cresceu o dobro porque a gente não tem um ponto de referência aqui. Então, não sei o dobro do quê. No ano passado, de qualquer forma, não era o Lula, ô, Manuel. Mas tudo bem. E neste ano está crescendo ainda mais. Eu não sei de qual país você está falando, Manuel. Agora eu fiquei completamente confuso porque eu acho que você mesmo já está confuso. Vamos melhorar a educação, taxar os milionários para distribuir melhor... Agora entendi aqui. taxar os milionários. M-I-L-H-O Nários. O que seria um milionário? Oeste. A fiesta é apenas comerciada. A leitura. Pessoas que têm muitos milhos ou pessoas que plantam milho para distribuir melhor a renda dos pobres. Talvez para os pobres, né? Não dos pobres. Mas tudo bem. O Brasil é o melhor país do mundo e também o mais rico. Lógico. O problema é que governos oportunos e corruptos desviam a riqueza para os ricos. Fica aí e nos deixa em paz. Ok, mano. Eu realmente não sei o que falar. Porque você... Às vezes você misturou umas coisas com outras. Então eu não sei se eu elogio ou se eu... Se eu discordo. Não sei. Vamos lá. Próximo. Lux is my nick. Lux is my nick. Ok. Onde você... Onde já se viu um advogado falar tantas neiras? Ô, Lux. Basta você ir no fórum. Pega lá alguns processos para dar uma folhada. Você vai ver cada coisa que você vai encontrar ali. Que nossa senhora. Às vezes a gente começa a olhar e fala assim Nossa, esse rapaz aqui... Será que ele estudou direito mesmo? Enfim. Esse jogo é tenebroso. Mas vamos lá. Você acha que o brasileiro quer sair do Brasil? Não, quer não. Nosso país é lindo e rico. Cheio de aves e animais raros. Sim. Tem muitos animais raros. Principalmente lobos e raposas. ali na região de Brasília. Tem bastante mesmo. Na verdade, você tem razão. Com muitas riquezas como a Petrobras, a Votorantim e a Latam. Puta, o cara botou até a Latam. Caramba, Votorantim virou estatal. Agora a Latam também. Não que a Petrobras seja estatal, né? Até a Petrobras você fala Não, tudo bem. Vamos deixar a Petrobras lá. Mas na hora que ele colocou aqui com muitas riquezas como Petrobras, Votorantim e Latam. Caramba, o cara já... Já confiscou a Votorantim e a Latam. Falou, não dá isso aqui que agora isso aqui é público. Certo. Temos a Embraer que faz o jato tucano. Jato. Se o meu amigo Lito do Aviões e Músicas visse isso aqui, ele ia bater com uma chave de fenda na cabeça do Nick. Nick. Tucano não é jato, Nick. Tucano não é jato. Temos a Embraer que faz o jato tucano que é um dos melhores caças do mundo. Porra, Nick. Agora vou quebrar minha caneta aqui. Ô, Nick. Pelo amor de Deus. Nick. Tucano. Primeiro não é jato. Segundo. Ele tá longe de ser um dos melhores caças do mundo. Se você pegar um tucano e botar ele do lado de um F-14 que é de 1970 e vovó bolinha, não aguenta. Não aguenta. É outra pegada. Tá? Não. Imagina botar do lado um F-35, um tucano. O Brasil vai mandar um tucano pra segurar o porta-aviões. Eles tão deixando a gente sonhar. Ai, meu Deus. Temos a Johnson & Johnson. Caramba, o cara já confiscou até a Johnson & Johnson que faz remédios pra todo mundo. Eu entendi. Eu entendi. O Nick pensa que a Johnson & Johnson só tá no Brasil, que ela é uma empresa brasileira e que ela fabrica remédio pro mundo inteiro. Caramba. Temos muitas jazigas. Jazigas? O que é jaziga? De pedra. Preciosa. Ah, eu acho que ele quis dizer jazidas. Mas ele escreveu jazigas. E na hora que ele falou jazigas eu fiquei imaginando um jazigo lá. O cara morto com pedra preciosa em cima dele. O rei. Talvez o Lula. Não, não. Não quero que o Lula morra, não, tá? Eu só dei o exemplo aqui por causa do rei. O Lula gosta dessas coisas muito espalhafatosas. O Brasil é riquíssimo e você é um traidor que abandonou seus eleitores. Meus eleitores? Eu nunca fui candidato nem a síndico de prédio, o Nick. Como assim, meus eleitores? Ninguém nunca votou em mim, não. Não. Eu não tenho eleitor, não. Tô fora desse negócio de política. Fica aí mesmo e dá um recado pro Bidê. Acho que ele quis dizer o Biden, né? Mas ele chamou ele... Fica aí mesmo e dá um recado pro Bidê. Bom, todos vocês desviados filisteus catar coquinho. Bom, primeiro o Biden não é meu brother. Pra eu falar assim, ô Prezi. Vem cá. Deixa eu te dar um recado aqui, ô, do Nick. O Nick falou que era pra todos nós desviados filisteus catar coquinho. Ok. Tá bom, Nick. Não sei onde catamos coquinho, mas tudo bem. Tá tudo certo. Bom, pessoal. Como eu disse pra vocês, essas aqui, essa aqui foi a última. Eu queria fazer... Eu quero trazer um quadro leve pra vocês darem risada e pensarem um pouquinho, né? Às vezes o quanto... Às vezes as pessoas conseguem se fechar dentro de uma bolha e enxergar só aquilo que elas querem. Independentemente de qualquer outra argumentação que você faça, qualquer outra coisa que você mostre, qualquer outro número que você mostre, como vocês puderam ver aqui, ela vai enxergar aquilo que ela quer. Ela vai enxergar aquilo que ela... Ela vai segurar naquilo e vai se pendurar naquilo e vai morrer afogada naquilo, não importa. Mas ela vai segurar naquilo como se aquilo fosse a única verdade que ela consegue enxergar. E é, na verdade. Infelizmente é. Esse é o intuito desse quadro. Brincar um pouquinho e fazer as pessoas pensarem macro. Enxergar que, às vezes, essas besteiras que as pessoas falam aqui, algumas coisas, elas trazem uma mensagem muito grande sobre a questão cultural do nosso país, sobre a questão social do nosso país, sobre a questão política do nosso país. E a gente precisa entender como as coisas funcionam, às vezes, na brincadeira, de uma forma didática. Eu sou professor, né? Eu ensino brincando para as pessoas porque é mais fácil você aprender. E você faz com que as pessoas reflitam sobre alguma coisa muito mais profunda, muito mais importante do que aquela brincadeira que você fez. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixa seu comentário aqui. Obrigado.